Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Que tal ler um romance de graça? O Watchpad oferece uma biblioteca de livros na internet, que também está disponível para Android e iPhone. Para fazer o cadastro no Watchpad, você pode conectar sua conta do Facebook ou do Google ao site. Outra opção é criar uma conta com nome de usuário, e-mail e senha. Depois, é preciso confirmar o endereço de e-mail. Agora que você já fez a sua conta, é só procurar livros no site e começar a leitura. O Watchpad, então, sugere algumas histórias, e você deve selecionar no mínimo 3 títulos para concluir o cadastro. Digite na barra de pesquisa do Watchpad o nome da história e escolha o livro nos resultados de busca. Você pode adicionar o livro à lista de leitura para salvá-lo no seu perfil. Já o botão Read leva ao primeiro capítulo da história. Quando chegar ao final, um botão mostra qual é o próximo capítulo. Ele vai te direcionar a seguinte parte do livro, e assim por diante. E aí, gostou do Watchpad? Fique de olho no Tech Tudo para mais dicas como é.